Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre anemia e uma causa de anemia que talvez você não saiba. Que causa é essa? O que pode causar a anemia que talvez você não saiba? Especificamente falando de anemia por falta de vitamina B12, tá? Esse problema não é tão comum, mas acontece demais, principalmente em idosos. Quando a pessoa tem problema com a digestão das proteínas e a absorção da vitamina B12. Qual que seria a causa que impede essas pessoas de absorverem a vitamina B12? É uma bactéria que está no seu estômago que chama H. pylori. Isso mesmo, muita gente conhece e muita gente já teve problema com H. pylori. Um, dois sintomas é aquele empachamento no estômago. Parece que você comeu um boi, tá? Bom, vamos lá. O que a H. pylori pode fazer com o seu estômago? Ela é uma bactéria que naturalmente existe no nosso estômago, mas que tem que estar controlada. Ela tem que estar em remissão, ou seja, o crescimento desse tipo de bactéria não pode acontecer. Elas não podem se desenvolver e tem uma quantidade maior do que aquele que você consegue suportar. E uma das maiores causas para isso acontecer, para aumentar a população de H. pylori no seu estômago, é a falta de ácido clorídrico. Isso mesmo. E o interessante é que a H. pylori, ela age sobre uma enzima que quebra a ureia em amônia. E a amônia é muito ruim para o nosso sistema. A amônia, ela é um produto muito alcalino. Ela chega a 11 o pH. Lembra que o seu estômago é de 1,5 a 3 de acidez? Pois é, a amônia é muito alcalina. Ela é muito mais alcalina que o bicarbonato de sódio, que varia entre 8, 8,5, 9. E quanto mais tiver alcalinidade no seu estômago, pior é. Ou seja, se você tem um estômago com uma acidez bacana, é bem provável que a população de H. pylori fique tranquila, fica estabilizada, tá? Então, um dos maiores problemas é essa coisa do ácido clorídrico. E vamos lá, sabe o que acontece se você tiver uma superpopulação da H. pylori? Você vai desenvolver anemia por falta de B12. Porque essa coisa de estômago muito alcalino faz com que você não libere o fator intrínseco, que é uma substância necessária para a absorção de B12. Sem o fator intrínseco, você vai ter anemia por falta de B12. E você pode chegar a desenvolver a anemia perniciosa. Isso mesmo, é por falta de B12. No caso aqui de superpopulação de bactéria no seu estômago, por causa da H. pylori, o mais certo a fazer é você usar pelo menos dois meses. Dois meses, mais ou menos, de tratamento com antibióticos para você acabar com a H. pylori que está em alta população. Agora você sabe, os antibióticos, eles são muito perigosos. A princípio, não. Mas com o passar do tempo, se você for usando esse método de tratamento por muito tempo, você vai acabar adquirindo resistência a esse tipo de antibiótico. Você sabe, as bactérias, elas têm lá um programinha, elas têm lá uma maneira de se proteger. Elas ficam resistentes ao antibiótico. E aí você tem que estar tomando antibiótico muitas e muitas vezes e acaba que você não resolve o problema. Então existem algumas estratégias naturais para você fazer que podem te ajudar. É claro, esse tipo de tratamento é muito mais duradouro. Ele tem que ir muito além. Ou seja, mais de dois meses, três, pelo menos quatro meses de tratamento para você conseguir um bom tratamento. Ou seja, para você conseguir uma boa resposta ao tratamento aí no seu estômago. Uma das substâncias que você vai usar para esse fim é o sulfurafano. O sulfurafano é encontrado no brócolis, nas crucíferas, digamos melhor. E o melhor modo de você consumir o sulfurafano é se você usar o broto de brócolis. Que é onde você encontra uma maior quantidade de sulfurafano. Ou você pode também manipular o sulfurafano. Ou quem sabe você pode até mesmo fazer aí uma ingestão de cápsulas de brotos de brócolis. Que você consegue encontrar também. O outro procedimento é você usar o zinco. O zinco é muito interessante porque ele ajuda você a restaurar a acidez do seu estômago. E o zinco também é interessante para o sistema imunológico. Porque a H. pylori, ela consegue também uma artimanha incrível. Ela consegue como se esconder do seu sistema imunológico. É como um radar. É como se fosse um radar e a H. pylori conseguisse se esconder do radar. O outro procedimento é você usar probióticos. Probióticos são muito interessantes porque ajuda a fazer o balanço entre esses micróbios, entre essas bactérias. Um anti-inflamatório natural e também antibiótico é a cúrcuma. Usando aí uma colherzinha de café todos os dias. Pode ser até mesmo nas suas refeições. Com certeza vai ajudar você. Procedimentos naturais para tratar a sua saúde. No nosso caso aqui, anemia por deficiência de B12 causada pela H. pylori. Os tratamentos naturais fazem parte do curso de Naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Se você sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural e totalmente dentro da lei, faça o curso de Naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. A Naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Assim como qualquer outra profissão que a gente tem no Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos. Nesses dois anos, você vai aprender mais de 20 disciplinas que estão relacionadas aos tratamentos naturais. A Medicina Complementar Alternativa. Terapias Complementares Alternativas. As aulas são todas online. Você não precisa sair da sua casa. As aulas são ao vivo. No momento que você está vendo a aula aí da sua casa, é o momento que ela está sendo transmitida pelo professor. Isso é muito interessante para você fazer aquele comentário. tecer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, né? Essa interação maravilhosa que a gente tem com o professor. E no final dos dois anos, você recebe o certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Porque isso é muito interessante. Toda faculdade que emite um certificado de curso de extensão acadêmica, esse certificado é reconhecido porque a faculdade está cadastrada. O curso está cadastrado no MEC. E isso dá um peso maior no seu certificado. Então, se você ficou interessado, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fala com o PHD ou o Dr. Naturopata João Dapper. E comece o quanto antes. O seu curso de naturopatia se torna um profissional na área da saúde natural.